Pessoal, vamos falar sobre a prefeitura de Bauru, cidade grande lá em São Paulo, que multou o McDonald's por ter banheiros transgêneros. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Rodolfo Andrello, a Capsu, meu jornal nacional diário, Cauã Henrique, lembrancinha da dona Fia, pílula liporredutora do Paulo Cogos, Juliano Duca e Astro Intruso. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a notícia é essa. Parece que a prefeitura de Bauru, a prefeita de Bauru, eu gosto muito dela, é uma pessoa que tem uma personalidade muito bacana, ela é de direita e é o tipo de pessoa que deixa a esquerda chateada porque ela é uma mulher negra e de direita. E aí o pessoal da esquerda fica maluco da cabeça com isso. É uma garota jovem, muito inteligente, eu acho que ela tem um futuro muito grande na política, mas eu acho que isso aqui foi um erro. Eu vou explicar pra vocês porquê e talvez aqui a gente tenha diferença entre conservadorismo e libertarianismo. Em muitas coisas nós libertários e conservadores concordamos, mas nisso daqui a gente tem algum ponto de discussão nisso aí. A primeira coisa que é importante notar nesse caso é o McDonald's foi multado por ter banheiro multigênero. Como é que é o banheiro do McDonald's? É assim, isso aqui são portas individuais, ou seja, só cabe uma pessoa lá dentro. Então eu já fiz vários vídeos aqui em que eu acho realmente um absurdo esse negócio de você deixar banheiro transexual, transmulher, usar o mesmo banheiro que as mulheres. Isso pode gerar um problema porque pode uma pessoa simplesmente se vestir de mulher e usar o banheiro, enfim, e atacar uma menina. A gente viu casos desse acontecendo nos Estados Unidos, naquele caso do Y-SPY lá na Califórnia, também o caso do colégio lá na Virgínia, que foram casos similares. Eu não estou dizendo que transmulheres ataquem pessoas ou sejam estupradores, não é isso. Eu estou dizendo que algumas pessoas podem ser assim, não são todos que são assim. Evidentemente, estou ciente que a maior parte das mulheres trans são mulheres em tudo, o fato de não ter a genitália é só um detalhe, realmente. Então não tem assim, eu concordo que isso é um problema. E aí, vamos para um outro caso aqui, que foi um outro caso que a gente falou também, eu não vou botar o clipe aqui, mas de um caso em um banheiro feminino em que uma menina parece que reclamou de uma mulher trans estar usando o banheiro feminino e no final a mulher trans acabou agredindo ela, saindo na briga. Eu acho que nesse caso aqui também a mulher trans está errada porque ela partiu para agressão. Não se responde palavra com ação física, com a agressão física. Por mais que a palavra esteja errada, por mais que ela estivesse falando merda, nunca se equivale a essas coisas. Palavra é palavra, a não ser que seja uma ameaça de uso de violência imediato contra você, você é só xingamento, ignora, deixa para lá. Nunca uma palavra é justificativa para se usar uma ação. Então o que eu acho que houve nesse caso do banheiro lá, vocês estão lembrados desse vídeo, não preciso tocar o vídeo aqui, tem a briga das duas meninas lá. E você vê nessa briga, eu ressaltei isso quando eu falei desse assunto lá um tempo atrás, justamente que a transmulher nesse caso é bem feminina. Então repara o problema que você tem aqui, você tem um problema real. Para ela, se ela fosse usar o banheiro masculino, seria uma coisa complicada também. E ela tem que ir no banheiro, as pessoas precisam ir no banheiro, é uma necessidade humana. Então ela tinha a opção na escola, ou no lugar que foi aí, acho que era uma escola, né? Não tinha banheiro multigêneo, tinha o de mulher e o de homem, ela escolheu o de mulher. O erro dela nesse caso foi ter, a nota com a menina, pelo que eu entendi pelo menos, a menina dirigiu algumas grosserias para ela e ela acabou entrando na briga física. O erro ali foi ela usar a briga física, isso é um erro. Ela estava errada por isso. Não por usar o banheiro feminino, porque até onde eu sei, não me falaram nada além disso, ela não cometeu nenhum ato de agressão antes do banheiro, né? De novo, está errada pela agressão posterior, não por usar o banheiro. Isso é um problema real. Agora, repara, neste caso aqui no banheiro que você tem portas individuais, só cabe uma pessoa aqui dentro, você resolveu o problema do caso do cara lá do colégio lá na Virgínia e do caso da mulher lá no Wise Pa da Califórnia, que era o caso da pessoa, do homem que se veste de transmulher e entra no banheiro para atacar mulheres, né? Esse caso você resolveu, porque só cabe uma pessoa em cada porta dessas aqui, nunca vai ter duas pessoas usando ao mesmo tempo, você não tem como ter esse ataque. Então, neste caso aqui, eu não vejo problema nenhum, eu acho que está perfeitamente resolvido. Esse é um ponto de vista libertário muito claro. A orientação sexual da pessoa, ela faz o que ela quiser, ela seja o que ela quiser, ninguém tem nada a ver com isso. Você não tem nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso, cada um tem a sua vida, tem que cuidar da sua vida. Eu vejo problema nessa situação em que gera agressão por você ter o compartilhamento do banheiro ao mesmo tempo. Mas no caso desse banheiro aqui do McDonald's, repara, não tem compartilhamento. Cada pessoa usa uma porta e acabou, não vai ter duas pessoas de sexos diferentes ao mesmo tempo ali dentro, em situação alguma. Então, ou seja, eu achei realmente que foi um negócio aqui muito focado em, ah não, ser gay é mal, não pode ter um banheiro pra gay. O que eu acho um absurdo como libertário. Acho que cada um tem direito de ser o que quiser, meu amigo. Desde que você não agride outra pessoa, desde que você não use violência contra a pessoa, que você não entre na propriedade privada de outra pessoa, o que você faz da sua vida, meu amigo, que concerne só a você, eu não tô nem aí pra isso. Então, eu acho que foi um erro da prefeitura de Bauru, não deveria ter feito isso. Eu não sei, mesmo conservadores, eu conheço muitos conservadores que não estão nem aí pro problema. Ou seja, veja, o que eu tô falando. O problema de você ter um banheiro grande em que usa mulheres e transexuais ao mesmo tempo, eu concordo, isso é um problema. Você vai ter uma criança lá, de repente, compartilhando o banheiro com um homem, na verdade uma transmulher, mas com o órgão sexual masculino, e isso pode ser preocupante de diversos aspectos aí nessa história, né? Eu reconheço esse problema. Mas repara, não é o caso deste banheiro aqui. Esse banheiro aqui é uma pessoa usa de cada vez. Então, se a criança for usar aqui, provavelmente vai entrar só ela e a mãe, ou só a criança mesmo, que vai entrar ali, não vai entrar outra pessoa. A porta você fecha ela e você usa o banheiro sozinho ali dentro, ou sozinha ali dentro. Então, não tendo o problema da eventual exposição desnecessária, ou agressão, ou eventual estupro, como aconteceu lá no colégio da Virgínia, eu não vejo problema nenhum nisso aqui. Eu acho que esse banheiro do McDonald's é uma saída genial, uma coisa que realmente resolve o problema. como era de se esperar, tá vendo? A iniciativa privada resolvendo um problema, que aí fica o Estado falando não que o cara tem que usar, a mulher trans tem que usar o banheiro das mulheres, ou tem que usar o banheiro dos homens, não sei o que lá, não sei o que lá. Meu amigo, olha só, a iniciativa privada resolveu o problema, faz um banheiro com cada portinha, uma coisa, pronto, resolvido o problema, uma área grande, a área de pias fica do lado de fora, que realmente não tem problema nenhum, pia é pia, e a parte que você vai ficar nu ou vai fazer alguma necessidade mais íntima, você usa a portinha que é fechada para cada um. É verdade que essa solução aqui é uma solução que usa muito mais espaço do que a solução de banheiros que a gente tem hoje. Tem algumas outras ideias que eu já vi por aí, a ideia de você ter mesmo um banheiro para homens, um banheiro para mulheres, um banheiro para pessoas transexuais. É uma outra possibilidade, você bota ali no meio o pessoal que tem esse comportamento, mas assim, não sei, não me parece nada que, não sei se justifica, porque no final das contas não são tantas pessoas assim na porcentagem da nossa sociedade. Enfim, essa solução do McDonald's me pareceu perfeita e, no entanto, a prefeitura lá de Bauru multou o McDonald's justamente porque, segundo o termo lá da cidade, é o que eu falo para vocês, esse é o problema de lei municipal, aliás, de qualquer lei que tenha de governo. As leis têm tanta coisa, eles fazem tantas leis com tantas coisas aleatórias que se o cara quiser multar você, meu amigo, ele te multa, foda-se, não interessa, não tem mais nada a ver com estar escrito, just positivo, não, o cara quer te multar, ele te multa. Tem milhões de leis, algumas contraditórias, umas com as outras, não sei o que lá, pronto, foi o que aconteceu. Parece que tem mesmo no código orgânico do município, nas disposições sanitárias do município, alguma coisa sobre ter banheiros diferenciando sexos e coisa e tal, e daí seria proibido isso. A minha questão é, por que proibir isso? Aí você pode falar, não, porque o homem é menos cuidadoso com o banheiro e deixa o banheiro sujo, mas a gente não sabe, pelo que eu tô vendo aqui, tá bem limpinho o banheiro, pode ser que esteja meio sujo lá por... mas tem gente já começa a ficar um problema muito amplo, um negócio que não é uma coisa tão séria. E uma outra coisa que isso aqui resolve também, uma coisa que muitas mulheres reclamam também, que tipicamente mulheres costumam demorar mais no banheiro do que homens, e aí você tem às vezes a situação de uma casa de show ou de um lugar qualquer em que você tem o banheiro dos homens tranquilo de você entrar e usar, e o das mulheres foi aquela fila de mulher pra entrar no banheiro porque como demora mais acaba ocupando mais, né? E aí tem, como você pode imaginar, já tem governos fazendo leis do tipo ah não, o banheiro das mulheres tem que ser 50% maior do que o dos homens porque precisa de mais banheiro pra mulher, enfim, solução desse tipo nunca resolve. Olha o que resolve, um problema simples, pronto, tem um monte de cabine individual, então pode fazer uma fila única, todo mundo vai ser atendido no prazo mais curto possível, acho excelente essa saída aí, não vejo problema nenhum, acho que o McDonald's tá certo nessa, apesar de eu gostar muito da prefeita de Bauru, acho que ela errou nessa coisa aí, o pessoal tem que exagerar, e é o que eu falo, eu sei que isso é uma diferença entre conservadores e libertários, mas eu conheço muito conservador também que não dá tanta bola pra esse troço não, se não tiver o risco de agressão física, isso é um problema, agora se, porra, o que o cara vai fazer com a vida dele, meu amigo, eu não tô nem aí, porra. Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube, assim mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta, basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.